Salve galera, estamos aqui no sítio Jabinovo, mostrando para vocês a grandiosidade que foi essa fazenda aqui, olha só lá na frente, que paisagem linda, o pico do Jabo lá em cima, o mais alto da Paraíba, essas casinhas aqui, ficavam os moradores, a gente vai seguindo aqui, o canal por aí pelo sertão no sítio Jabinovo, olha que maravilha, paisagens bonitas, vamos abrir aqui, oita, caiu o pé, desculpa, ele não vai botar aí, gente, paisagem linda, o sítio Jabo, você está localizado aqui em Maturé, na Paraíba, região aqui muito antiga, ali eu ficava nas casas dos moradores, vamos subindo aqui, gente, essa região é muito bonita, porque aqui é um ponto turístico, aqui por causa do pico do Jabo, ali acontece voos livres, lugares, a gente já filmou lá, lugar surpreendente, cheio de paisagens bonitas, casarumbaste até antigo, eu vou subindo aqui, junto com vocês, canal por aí pelo sertão, galera se inscreva nesse canal, que ele tem tudo a ver com o sertão, e a gente está sendo trazendo uma novidade daqui do nosso querido sertão, né? Estamos aqui, sítio Jabo Novo, em Maturé, na Paraíba. Muito bonito lugar, a gente vai subindo aqui. Olha aí, gente, maravilha, ali na frente do casarão, a gente já filmou lá. Vamos subindo aqui, olha. Lugar fantástico, para você conhecer, descansamento. Ali na frente do belo casarão, ó, antiguíssimo, com mais de 200 anos. Aquela casinha ali, ó. O pessoal que trabalha na fazenda, os escravos, ó, morava ali naquela casa. Vamos subindo aqui, gente, que paisagens bonitas. Sítio Jabo Novo, Jabo Novo, perdão aí. Olha lá, ó, casarão, já filmei lá. Fantástico lugar. A gente vai saindo aqui, porque eu já filmei o casarão, né? Então, galera, muito obrigado aí. Você que esteve comigo. Aqui o curral, ó. Aqui o curral. Aqui o curral é outro. Aqui, olha só. Aqui. e olha só que maravilha a galera é só isso mesmo hoje um forte abraço do canal por aí pelo sertão vem conhecer aqui o sítio Jabre Novo, localidade de Maturena Paraíba, valeu!